Nós estamos de volta para falar de um assunto um tanto quanto polêmico, né? Que tomou conta do nosso país nas últimas semanas, sobre a saídinha temporária. O Senado aprovou um projeto que proíbe a saídinha temporária em feriados, né? Como final de ano, dia das mães. O texto vai para a Câmara dos Deputados. E para falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o advogado criminalista Matheus Lopes para bater um papo com a gente, falar sobre este assunto um tanto quanto polêmico, né? Aqui no nosso país. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz Otávio. Eu que agradeço o convite, cumprimento todos os telespectadores da TV. Estou à disposição para ter esse bate-papo, falar desse assunto que tomou uma repercussão a nível estadual e a nível nacional também. Bom, e como que funciona hoje, né? Em tese, sem esse texto que foi apresentado ali no Senado, esta saídinha? Então, a saídinha temporária, famosa saídinha temporária, ela está prevista no artigo 122 da Lei de Execução Penal, a LEP, e lá traz os seus requisitos, né? Que é para visitar famílias, datas comemorativas, para fazer cursos profissionalizantes ou segundo grau, ou para outras atividades inerentes à ressocialização. A pessoa tem que estar sendo condenada, tem que ter uma condenação definitiva, já está cumprindo pena, e aí sim ele vai gozar desse direito, que seria também no regime semiaberto, não pode ser no regime fechado, tem que ser no regime semiaberto, e cumprindo alguns outros requisitos de frações de cumprimento de pena para poder ter o direito desse benefício. Ou seja, a gente sabe que às vezes as pessoas acabam falando algo indevido, a gente acaba escutando o pessoal dizer que esta saídinha é válida para todo mundo que está preso. Não é assim que acontece. Não, a Lei de Execução Penal é muito clara. Ela fala do preso condenado definitivo, ou seja, aquele que não tem mais recurso, aquele que já está cumprindo pena, e desse sujeito que está preso cumprindo pena, ele tem que estar no regime semiaberto, não pode ser no regime fechado, ele não pode ter sido condenado por crime hediondo com resultado morte. O que seria um crime hediondo com resultado morte? Um feminicídio, um estupro com resultado morte. Esses crimes são todos tipificados como uma tortura com resultado morte. Então, todos os crimes que estão no rol de crimes hediondos, que tem uma lei sobre crimes hediondos e que tem um resultado morte, ele automaticamente não tem esse direito. E ele tem que ter cumprido um sexto da pena, se for primário, e um quarto da pena, se for reincidente. Ou seja, um cara que roubou, está condenado, teve a condenação acima de oito anos, teve a sua progressão de ir para o regime semiaberto, ele é primário, cumpriu um sexto, está no semiaberto, ele pode ter o direito a essa saída, que são familiares, a trabalho e a estudos, seria a regra. Bom, e como que seria essa alteração que foi apresentada ali pelo Senado em Brasília, mesmo sabendo que esse é um texto antigo, em tese, que tramita ali no Distrito Federal desde lá de 2013. Como que seria essa alteração? Então, pelo projeto, eles vão retirar, eles vão revogar a saída temporária para fins de visita familiares e datas comemorativas, seria para isso. Eles iam pegar o inciso primeiro do artigo 122 da Lei de Execução Penal e iam revogá-lo. Claro que ainda tem muito destaque, foi para a Câmara agora, já tem uma série de emendas, enfim, a gente nem sabe como vai ficar o texto final, se a Câmara dos Deputados vão aprovar e se aprovar, como vai ficar o texto final para encaminhar o Presidente da República. Mas a ideia inicial, o principal, é de remover, revogar, retirar do texto o direito da saída, especificamente para essas questões comemorativas e familiares. Bom, doutor, e o fim desse benefício, que é o que preza esse texto apresentado ali no Senado, ele, de uma forma, prejudicaria essa ressocialização dos detentos? Bom, eu, particularmente, filio a corrente que, sim, é o posicionamento do próprio corregidor, num dos auxiliares corregidor do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, doutor Orlando Perri, que é desembargador criminal, é o próprio posicionamento de parte do Supremo, é o próprio posicionamento da comunidade jurídica, eu acredito que até agora a OAB vai lançar um manifesto também, elas viriam em contramão, porque, o seguinte, nem todos os presos que estão ali são presos criminosos habituais, ou seja, pessoas que convivem com o crime e vivem com o crime e para o crime. Tem pessoas que realmente cometeram algum ilícito e estão cumprindo por isso, por independente motivo, pode ter sido altruístico, por interesse financeiro, enfim. Mas não tem só pessoas que, condenadas criminalmente, pessoas criminosas profissionais. E outra, a lei de execução traz os requisitos, não é todo mundo que vai ter o direito disso aí. E outra, se a pessoa sai e não volta, e depois é capturada, ela incorre em infração disciplinar grave, tem a regressão do regime, não tem mais o direito a isso. Então, assim, tem elementos para você barrar aqueles que estão aproveitando o sistema. E não passar uma régua para tratar todo mundo igual. Porque o princípio da ressocialização é isso, é você olhar cada caso, inclusive a lei de execução penal, ela manda cumprir a pena em lugares separados. Você não poderia, em regra, ter homicídio com ladrão, ladrão com estuprador, estuprador com furtador ou com pessoas de colarinho branco. A própria lei fala para separar. Então, nós temos que separar e talvez até fortalecer o instrumento de controle. Porque hoje a saída, a lei fala muito do monitoramento eletrônico. Mas você pode criar outros mecanismos de controle. Você pode criar outros requisitos para dar uma endurecida, para dar uma dificultada ou atender a um certo clamor. Mas não passar a régua e tratar todo mundo igual no mesmo sistema, sendo que não são. Bom, e é importante a gente mencionar que como esse texto tramita ali em Brasília desde 2013, eu gostaria que o senhor... É uma pergunta tanto quanto pessoal, né? Já que há um texto tão antigo e sabendo também, o senhor acabou de mencionar esta situação aí de que pessoas que saem e não retornam, que é uma das justificativas do senador que indicou mais uma vez esse texto, justamente essas pessoas que vão e não voltam, o senhor acredita que tem chance desse projeto passar pela Câmara e ser sancionado aí pelo Presidente da República? Então, na Câmara é um pouco complicado, porque a Câmara não é tão... A gente chama de conservadorismo, né? A Câmara dos Deputados, ela é maior, tem mais posições, mais partidos. Então, assim, imaginando que venha a ser aprovado, eu acredito que o governo, pelas opções ideológicas que fizeram ou que sustentam, não vá sancionar. Então, assim, pela posição que o presidente Lula tem, que o Partido dos Trabalhadores, que os governistas em geral têm a respeito desses temas, eu acredito que não, que não venha a ser sancionado para virar lei, bem provável que possa ser vetada. Eu acredito nisso. Mas podemos esperar de tudo, né? Só acreditamos que não seria o melhor, parte da comunidade jurídica acredita que não seria o melhor. Essa ideia de endurecer penas, de agravar penas, de criar mais crimes, não resolve o problema da criminalidade. As pessoas não param de cometer crime porque a lei ficou mais grave. Vamos dar um exemplo, o tráfico de drogas. Autogast mesmo convive muito com apreensões de veículos. O tráfico de drogas no Brasil é confissional de crime de hondo. O cara já vai, no mínimo, pega uma pena, acima de oito anos vai ficar fechado. Nem por isso não param de praticar o crime. Tem uma progressão de regime muito mais severa. Então, o senhor acredita que a justificativa do senador de que as pessoas que... Essa lei tem que acontecer por conta das pessoas que saem e não retornam, ou seria uma justificativa e plausível para esta situação? Sim, acredito que não. Só esse tipo de argumento é igual àquela história quando saiu a decisão de segunda instância. Sim. Que poderia cumprir pena já imediato, que vai acabar com a criminalidade. Não acabou, foi nada. Abarrotou muito mais o sistema penitenciário, com pessoas cometendo crimes até nem de alto escalão, nem de alta gravidade, e não resolveu. Não se resolve o problema da criminalidade, agravando pena, dificultando progressões, dificultando benefícios. O certo é você fazer o cronograma que a própria LEP, a lei de execução, exige, que é a individualização dos presos, a individualização da pena. E no Brasil não tem. Você vê, nós temos um Código Penal de 1940, que até hoje não conseguiu ser cumprido. O Código Penal de 1940 fala de causa de albergues, por exemplo, no semiaberto, de colônias agrícolas para o regime semiaberto. Nós não conseguimos criar as colônias agrícolas para atender o regime semiaberto. É aqui que as pessoas fazem pão semiaberto na rua com tornozeleira. Acharam uma jabuticaba aí, uma gambiarra. A nossa lei de execução fala dos exames criminológicos, do perfil criminológico, da individualização, e eu creio que a lei de execução é de 70 ali. Até hoje não cumpriram. Até hoje você não cumpriram. Você consegue ainda pôr pessoas separadas no caso de crimes de sexo. Os crimes sexuais são crimes que dentro da cadeia têm uma repulsa. Ou seja, os presos não aceitam muito estupradores, aliciadores, abusadores. Então ainda conseguem separar eles por conta de uma questão de vida, de segurança. Mas fora disso não conseguem o que a própria lei te exigir. Então eu acredito que é melhor você fortalecer o mecanismo, tentar outras alternativas antes de passar uma régua e acabar. E é aquela famosa frase, né? A gente pode até voltar naquela discussão antiga, lá de 2018, de distribuir armas para todo mundo que vai resolver o crime, faz complicar ainda mais, né, doutor? Você coloca mais armas em circulações. É verdade. Bom, eu quero agradecer a presença do senhor. Se o senhor tiver mais alguma colocação para fazer quanto a esta lei que tramita ali em Brasília, a gente sabe que há muitos rumores, principalmente nas redes sociais, e é importante a gente discutir e falar sobre este assunto, até porque um dado importante que o senhor nos trouxe, de que a própria classe dos advogados, muitos deles não concordam com essa decisão ali de Brasília. Não só a nossa classe, né, a ordem dos advogados, ou advogados criminalistas que já estão se manifestando individualmente, mas já tivemos manifestações de desembargadores. O próprio procurador de justiça, ou seja, o promotor do estado de Mato Grosso, o promotor-chefe, né, que o nome é procurador-geral, já manifestou contrário a isso. Parte do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o órgão acusador de matéria criminal, e, em matéria de execução, ele é fiscalizador, se manifestou contrário. Temos setores já do alto escalão do judiciário, né, a nível de STJ, STF, que estão se posicionando contrário a isso. E só para deixar para a comunidade, que não é que vai acabar a saída temporária. Há sim uma restrição, há sim o interesse de revogar um tipo específico de saída, um direito específico, né, que para nós não é o caminho. Acho que nós estamos retroagindo. Bom, doutor, eu agradeço a presença do senhor aqui. Inclusive, estávamos com saudades dos bate-pafos aqui para falar sobre essa área. Acho que é muito importante a gente discutir. E alto gasto, ultimamente, temos muitos assuntos, principalmente na área do senhor, que é melhor isso para a gente discutir. Então, volte mais vezes aqui nos nossos estúdios, viu? Eu que estou à disposição, agradeço o convite. O que precisarem, podem entrar em contato conosco. Estamos aqui para ter esse bate-papo, essa conversa, trazer informação para a comunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço.